oi gente, que arrumação do cumpade anda fazendo com dois pneus se nem carro ele tem oi meu cumpade oi gente cumpade deixa eu colocar meus pneus aqui meu cumpade porque você quer esses pneus meu cumpade eu vim lá da cidade com eles meu cumpade se você não tem nem carro cumpade meu sonho é comprar uma Hilux, você não sabe disso que eu falei faz tempo sim cumpade e quando eu comprar Hilux se eu já tiver dois pneus não fica mais fácil? meu padre, esses pneus não é de Hilux não até eu que não entendi nada de carro eu sei que esses pneus BQ é de D20 será minha cumpade? será uma ova, que é mesmo por mim enrolaram o cara me disse que era de Hilux rapaz ainda não é nem o novo o ideia é usado meu cumpade eu sei que não é novo mas eu pensei que era de Hilux é de Hilux, você está com inveja descobri já descobri não fale mais nada não por favor que você não entende nada de carro eu sei o que é isso aí inveja fui me ajuda aqui bota na minha cidade não ajudo nada invejosa rapaz tem gente que quer possuir as coisas nem que seja obrigada hum hum então o o